Essa música é maravilhosa, né Eduardo? É top, hein? Maravilhosa. Mas é a cara do Eduardo. Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nesta noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer seu calor Imperfeito Sou carne, sou homem Me alimento Só do seu amor Do seu amor E nesta noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer seu calor Imperfeito Sou carne, sou homem Me alimento Só do seu amor Do seu amor Do seu amor Uma chuva de lembranças Topzera demais da conta